Existe uma simbologia nesse poema, pois ele fala sobre o Quinto Império, e isso basicamente afirma que no passado havia uma crença em que Portugal seria o Quinto e Último Império, e que eles seriam responsáveis por espalhar a fé cristã pelo planeta inteiro. O misticismo entra aí porque eles achavam que Dom Sebastião ia ser responsável por fazer tudo isso, e que quando ele chegasse, ele iria banir toda a escuridão e esclarecer Portugal. Muito obrigado pela sua atenção.